Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que esperar da nova geração do K-Pop. Quem eu estou querendo enganar, esse vídeo claramente surgiu a partir da minha vontade de falar sobre alguns grupos que vão aparecer por aqui, então eu pensei em algum tema que compilasse eles e que a gente pudesse abordar um pouco mais desse assunto com a minha opinião junto. E esse vídeo tá sendo feito sem roteiro, justamente pra eu conseguir transmitir minha opinião pra vocês de maneira transparente. Então eu vou falar de alguns grupos e alguns sentimentos e ideias que me vêm quando eu falo sobre eles. E pra falar dessa nova geração, eu peguei alguns grupos que debutaram ali por volta de 2019 e 2020, que vão provavelmente ter uma longa carreira nessa próxima década que a gente tá iniciando agora. É claro que eu não peguei todos os grupos porque a gente teve muitos debiutes nesses últimos tempos, mas os que eu listei aqui são os grupos que eu acho que vão ser os carro-chefes dessa próxima temporada do K-Pop. Antes da gente entrar no assunto desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo de K-Pop, listas como esta, tem playlist de música, informação, opinião como esta também, reaction, análise, muita coisa, então se inscreve aqui, você não vai se arrepender, vai me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e ativa as notificações pra você não perder nenhum, tá bom? Agora sim, bora pro vídeo. Bom, um dos grupos que eu queria muito falar aqui no canal é o Cherry Bullet, um grupo que a gente falou lá na época, quando elas debutaram em 2019, e a gente ficou um tempinho sem falar sobre elas, eu acho que já passou da hora da gente trazer de volta aqui pro canal. A minha opinião sobre o Cherry Bullet, vamos lá. A gente sabe que a empresa delas, a FNC, é a rainha dos conceitos, então se tem uma coisa que a empresa sabe fazer é entregar conceitos excelentes para os seus grupos. Ainda que no Cherry Bullet esses conceitos não tenham sido tão explorados assim de maneira diversificada, até porque todos os lançamentos meio que conversam entre si, talvez o mais destoante deles seja a Hands Up, que apresenta um conceito mais forte, e que inclusive por isso causou muita repercussão mundial, né? Muita gente ficou de olho nesse lançamento, talvez seja o lançamento favorito de muitos de vocês do Cherry Bullet. Mas se a gente destacar a Hands Up, a gente fica com alguns lançamentos que estão ali no mesmo espectro de cores. Mas a gente não tá podendo reclamar da qualidade dos lançamentos do Cherry Bullet, Então, unindo o fato da empresa conseguir elaborar conceitos muito bem feitos com o fato de que a produção musical dessa empresa, né? E que tá por trás do Cherry Bullet, tá mandando muito bem em tudo que faz, eu não vejo como o Cherry Bullet não começar a decolar logo. É claro que a gente precisa levar em consideração outros fatores também, como uma certa estabilidade do grupo, né? A gente sabe que saíram várias integrantes ali nos primeiros passos dele. Uma vez que essas questões começarem a ser resolvidas, né? O grupo começar a se tornar mais estável, Eu acho que esse combo de música boa, com conceito bom, com apresentação, carisma e beleza, cara, não tem como não dar certo. Elas fizeram um comeback recentemente com Love So Sweet, que é uma música, tipo assim, o instrumental dessa música é incrível, é perfeito, é criativo, é divertido, é elegante, doce, tipo... Eu acho que Cherry Bullet consegue transmitir muito bem as ideias que quer transmitir através da sua música, através dos elementos que são incrementados ali. Eu acho que, por isso, eu não consigo ver um futuro onde elas não deem certo. E se isso acontecer, vai ser uma grande injustiça. O próximo grupo que eu queria falar aqui é o Rocket Punch, um grupo que eu também adoro de paixão. Rocket Punch é da mesma empresa do Loveless, mas eu já falei aqui em outros vídeos que, pra mim, ele dialoga muito mais com o conceito, estilo e músicas que o cara fazia na DSP. Isso porque eu sinto que elas têm uma atitude que vem também com esse som um pouco mais ousado, um pouco mais alternativo, que conversa muito com o que o cara fazia lá atrás. São músicas criativas, diferentes, que misturam várias batidas, vários elementos, e que conseguem entregar de forma coesa uma coisa completamente destoante do resto. Quem viu meu vídeo de músicas favoritas do K-Pop em 2020, viu que Bounce, do Rocket Punch, apareceu na lista. Justamente por isso, por eu achar que elas conseguiram fazer essa mistura de elementos e entregar uma coisa muito, muito boa. Que é claro, né, vale dizer também que tem o talento das meninas, o vocal delas que tá entregando tudo, a forma carismática com que elas dançam e fazem aquela parte em couro, que realmente necessita até de um trabalho em equipe mesmo pra ser apresentado, né? Uma conversa ali, uma química muito grande entre as integrantes pra conseguir transmitir tudo que o Rocket Punch tá conseguindo. Eu acho que talvez esse seja um dos meus grupos, assim, que eu mais tenho como promissor dessa nova geração, porque eu tô muito curioso pra ver os próximos lançamentos. Eu quero muito saber como vai ser o próximo comeback delas, se vai ter a pegada de Juicy ou se vai ter a pegada de Bounce, como elas vão conseguir manter essa coisa tão elétrica, tão diferente, tão criativa nos lançamentos. Eu tô muito ansioso pro futuro do Rocket Punch. E, assim como outros grupos dessa lista, a empresa do Rocket Punch tem algumas idols que estão no Ice One. Então, fica também a dúvida e a expectativa do que vai acontecer com o grupo, uma vez que essas idols que estão no Ice One saiam do grupo, né, com o fim dele. Vale lembrar que o Ice One é um grupo temporário, a gente tem um vídeo aqui sobre isso. Será que alguma delas será inserida no Rocket Punch? Então, até mudança na formação pode ser que aconteça no futuro. Por isso eu acho que o futuro do Rocket Punch, tipo assim, elas escreveram até agora a primeira página da carreira delas e tem muita coisa pra escrever ainda. O próximo grupo que eu queria falar aqui é o Bandit, que a gente também já fez um vídeo aqui só sobre elas. Na verdade, foi um clamor meu pra que a gente não deixasse esse grupo flopar. Cara, o Bandit pra mim, ele é meio que o alinhamento dos planetas. Eu acho que é uma coisa que, assim, acontece a cada 500 anos, porque eu sinto que são talentos que ficaram muito bem juntos, né, todas as meninas ali muito talentosas, muito carismáticas, que entregam tudo e mais um pouco. Então, eu sinto que, em combinação, o grupo é perfeito. A gente sabe que a empresa se dedicou, nesse último ano, 2020, a promover os lançamentos solos da Chang'e Ha, né, a gente sabe que a Chang'e Ha tá construindo uma trajetória super incrível, super completa e super, tipo, bem elaborada pra promover esse álbum dela, que vai sair agora, semana que vem, Querência. E não sei se por causa disso, ou por causa da pandemia, ou qualquer outro fator, o Bandit não foi tão promovido assim em 2020, mas teve alguns lançamentos icônicos, sim. Como, por exemplo, uma das minhas músicas favoritas de 2020, que foram Jungle, Cool e Young. E esses três lançamentos são extremamente diferentes uns dos outros, então, assim, Young tem uma vibe mais R&D, uma música mais lenta, uma ballad, mas também com muita personalidade, e trazendo um upbeat também. Cool é uma música alternativa, pra mim é a vibe Rocket Punch, que eu tava te falando, vários elementos diferentes, usados de uma maneira super criativa e que se destoa do resto. E Jungle já é aquela música mais K-pop que a gente conhece, tipo, aquele padrão, farofão, que a gente dança, bate cabelo e se joga. E esses três lançamentos, por mais diferentes que eles sejam, eu sinto a essência do Bandit neles. E pra um grupo que tá debutando agora, já ser capaz de transmitir a sua essência nos lançamentos, é uma coisa que, né, a gente precisa reconhecer. E é claro que essa essência também vem, como eu disse, do fato das meninas entregarem tanto talento, tanto carisma e tanta personalidade nos palcos. Eu acho que Bandit são, assim, ótimas performers. A empresa até agora não deu uma música ruim pra elas, as meninas são capazes de entregar tudo, a gente sabe que o orçamento tá aí, é uma empresa grande, né, tá com a Chungha no catálogo. Então eu não gostaria de ver um futuro onde o Bandit não hitasse. Mas, assim como eu disse naquele vídeo que eu deixei linkado aqui no izinho, eu sinto que há um descaso também até do público internacional mesmo. Porque a gente aclama tantos grupos de K-pop que fazem conceito que a gente gosta, né, sempre que tem um grupo novo debutando, que o conceito dialoga um pouco com o nosso gosto, meu, a gente se taneia, a gente divulga, a gente panfleta, a gente, sabe, faz um circo em cima desses grupos, a gente é muito caloroso e amoroso nesse sentido. Mas eu sinto que com o Bandit, o negócio é um pouquinho mais frio. Justamente nesse vídeo, eu digo pra gente não deixar o Bandit flopar, porque eu sinto que apesar delas conversarem tanto com o público internacional, eu não sinto esse clamor nosso, eu não sinto que a gente é tão presente assim com o Bandit, não panfleta tanto por aí, por exemplo. Eu não sei se é porque muitas pessoas ainda não conheceram o grupo, ou se realmente ainda não teve tempo suficiente pra conseguir se jogar. Mas eu acho que esse apoio internacional é importante, porque tem muito sucesso na Coreia, que vem de fora, né, o sucesso internacional infla vários grupos na Coreia e faz com que eles sejam reconhecidos lá dentro também. Eu acho que esse podia ser um caso do Bandit, então fica aqui mais uma vez o meu pedido, pra que se você ainda não conhece Bandit, você escute as músicas, se joga nelas, as meninas são muito carismáticas, muito boas mesmo. A empresa da Chang'an, tipo assim, tem tudo pra conseguir construir uma carreira muito linda pros seus girl groups, né, porque, tipo, a produção por trás da Chang'an é perfeita, músicas perfeitas, clipes perfeitos, né, a própria Chang'an ali encabeçando muita coisa, então, assim, toperson. Mas eu gostaria muito de ver isso refletido também nos girl groups da empresa, né, sendo o Bandit o primeiro deles, então, que seja um grande carro-chefe. Além desses três grupos, que são os principais que eu queria falar aqui no vídeo, a gente não pode falar sobre a nova geração sem reconhecer também outros grupos que debutaram recentemente e que chamaram muita atenção, como, por exemplo, o Hespa, que já tem um milhão de vídeos aqui no canal. Eu tô sempre produzindo conteúdo sobre o Hespa pra vocês, é um grupo que eu estou adorando e acompanhando de perto. E é um grupo que, conforme eu disse no meu último vídeo sobre elas, já alcançou todas as metas que elas tinham pro ano inteiro, tipo, em dois, três meses. Então, assim, vamos fazer novas metas e crescer cada vez mais. O Hespa também sendo de uma das maiores empresas do K-pop, que é a SM. Tem uma trajetória linda, com certeza vai ser um grupo que a gente vai ver a rodo nos próximos dez anos. Eu não vejo um futuro onde o Hespa não esteja sendo promovido e crescendo cada vez mais. Elas tiveram os singles Black Mamba e Forever até agora, embora Forever não tenha sido um comeback oficial. Então, agora nos falta ver qual vai ser realmente o retorno oficial do Hespa após o debut com Black Mamba, que foi tão marcante, tão icônico. E vale ressaltar também a importância do Itzy pra próxima geração, que é mais um grupo que eu falo diversas vezes aqui no canal. Tô sempre produzindo conteúdo sobre elas, porque eu adoro. O Itzy é um grupo que, tipo assim, se você para pra pensar que elas debutaram em 2019, você fica, tipo, hã? Porque parece que tem anos de carreira. Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho. Eu sinto que Itzy consolidou tanta sua imagem e sua personalidade no K-pop, que, tipo, pra mim, elas são um grupo, tipo, de dez anos já. Também vale o fato delas terem tido vários lançamentos ali nesse período, e cada lançamento se destacando tanto por si só. Tipo assim, Dala Dala e Not Shy, por exemplo, né? São conceitos ali diferentes e que se destacam, que são marcantes. Acho que como eu fiquei viciado em cada uma dessas músicas, tipo, de escutar 500 vezes, então pra mim é muito significativo cada lançamento. E como eu disse do Bandit, pra um grupo que tá começando agora, já ter sua imagem tão estabilizada, sua essência tão clara pras pessoas que consomem aquele grupo, cara, é tipo... As portas do céu estão abertas pra você. E o Itzy, com certeza, só tende a crescer cada vez mais. As meninas estão cada vez mais relevantes, mais influentes, mais talentosas, mais lindas. Então, tipo assim, as músicas fazendo mais sucesso. Pra mim, Itzy, por enquanto, é o rosto da próxima geração. Do ano passado, também, eu queria destacar dois grupos que eu acho que vão ser, tipo assim, incríveis também nesses próximos anos, que são o Weekly e o Stacey, que foram meus dois debiutes favoritos de 2020, e que já fizeram sucesso ali no debut, tipo, com vendas altas, realmente muita relevância na televisão, sendo chamada pra participar de programa, entrando nos charts. Então, tipo assim, Stacey e o Weekly vão dominar a próxima geração, isso é fato. E isso me alegra muito, porque são grupos extremamente lindos, carismáticos, talentosos, que fizeram debiutes icônicos. Então, tipo assim, eu estou ansioso, curioso, e morrendo de vontade de saber como vai ser essa próxima trajetória delas dentro do K-pop. Vale ressaltar também o Everglow, que tem feito muito sucesso internacional. E assim como eu disse sobre o Bandit, eu sinto que esse é um sucesso internacional que vai acabar inflando também um sucesso lá dentro da Coreia. Porque, tipo assim, Ladida, por exemplo, foi eleita a melhor música do ano por um milhão de pessoas, de revistas e sites diferentes, né? A gente viu a música aparecer em listas super renomadas, como a da Billboard e a do Fefukaires. Brincadeira, não sou tão renomado assim, mas a música foi minha música favorita de 2020. Eu acho que, assim, a Everglow entregou tudo, e não tem como um grupo que está sendo tão aclamado criticamente no mundo inteiro não ter uma trajetória linda, né? Não construir uma carreira cada vez mais elaborada. Então, o Everglow é um grupo que pode nos surpreender muito e crescer muito, então vale a pena a gente ficar de olho nele. E por último, mas não menos importante, eu queria só citar aqui o The Idol, que não debutou em 2019 nem em 2020, como é a pauta desse vídeo, debutou ali em 2018, mas que eu também acho que vai ser o rosto dessa próxima geração. Mesmo com o seu debut vindo um pouquinho antes dos outros citados aqui, né? Como eu disse dois anos atrás, eu sinto que o The Idol, tipo assim, também escreveu, tipo, uma página do livro que vai ser sua carreira e vai ser, tipo, uma bíblia. Porque o The Idol, tipo assim, ele é um grupo autêntico, autoral, que está produzindo suas próprias músicas, que está trazendo a personalidade de cada integrante nos lançamentos e que está trazendo os conceitos que quer, tipo assim, o The Idol é o momento apenas. Eu já falei aqui várias vezes que esse é um dos meus grupos favoritos do K-pop, então não tem como a gente falar sobre o que esperar dessa próxima geração sem citar o The Idol, que está quebrando barreiras, abrindo portas, um grupo que já começou ali produzindo suas próprias músicas e que nesses dois anos teve vários singles, várias entradas nos charts, vendas altíssimas, conceitos elaborados, pensados, criados por elas próprias. Então, tipo assim, eu acho que a próxima geração do K-pop vai ser uma geração muito boa, justamente por ser tão diversa, tão diferente, tipo Everglow, The Idol, Aspa, Stacey, Weakley, Bandit, Cherry, Bullet, Rocket Punch, grupos muito diferentes que trazem conceitos diferentes, tipo Olha-Ruado de Idol e Ladida do Everglow, para você ver a diferença. Então, são conceitos diferentes, identidades diferentes, mas que têm potencial para crescer e para trabalhar muito lá na frente, tipo igual. Eu acho que todos esses grupos podem crescer muito, uma vez que as coisas funcionem para isso, não se envolvam em polêmicas, não tenham tretas com empresas, nada assim, desde que tudo ocorra normalmente, eu acho que são grupos com muito potencial. Então, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre a nova geração do K-Pop. Quais são os grupos que mais se destacaram para você e como você acha que vão ser os próximos anos aí da indústria? Deixa o like no vídeo se você ainda não deixou, se inscreve no meu canal se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau!